E aí, tudo certo com você? Chegamos ao sabadão, dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e três e é primavera, amigo, começa a primavera brasileira numa semana de intenso calor em todo o Brasil, em especial na região sudeste, região nordeste, amigo, que calor é esse? Mas é bom para aproveitar o final de semana. Enquanto isso, não se esqueça roupas leves, hidratação, cuidando dos mais novos, dos mais velhos, que às vezes esquecem de beber água. A gente tem que cuidar disso, porque, embora esteja muito calor, chuvas passam longe e, por conta disso, a umidade relativa do ar muito baixa. A primavera começa assim aqui no Brasil. Bom, e o análise de notícias deste sabadão vai te contar que a União Europeia promete combater tráfico de imigrantes após aumento das chegadas à Lampedusa. É o assunto de hoje do análise que está começando e eu conto tudo para você. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu no último domingo, dia 17, o rápido regresso dos migrantes irregulares e uma campanha contra o negócio brutal do contrabando de imigrantes. O pronunciamento ocorreu durante uma visita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à ilha de Lampedusa, no sul da Itália. A região foi sobrecarregada pela chegada de 7 mil pessoas em um único dia. Isso aconteceu na semana passada. As tensões aumentaram na ilha, que está mais próxima da Tunísia do que do território italiano. Os residentes expressam impaciência com o fluxo constante de imigrantes que tentam chegar à Europa vindos do norte da África. Este ano, a Tunísia substituiu a Líbia como principal ponto de partida para os migrantes que realizam a perigosa viagem marítima para a Itália, o que criou uma crise para Lampedusa, com pouco mais de 6 mil residentes permanentes. Imagine, Lampedusa tem 6 mil residentes permanentes e chegaram 7 mil migrantes num único dia. O número de migrantes que fazem viagens perigosas para a Itália é quase o dobro do que era no ano passado e está no bom caminho para atingir os números recordes registrados no ano de 2016. A Cruz Vermelha informou que 1.500 migrantes permaneceram no centro de recepção, construído para acomodar apenas algumas centenas. A promessa de von der Leyen de permitir, ou de reprimir, ou melhor, o contrabando de migrantes e ajudar a Itália a lidar com o aumento das chegadas, não parece atingir o nível de um bloqueio naval, pelo menos no curto prazo. Em vez disso, von der Leyen preferiu explorar opções para expandir as atuais missões navais do Mediterrâneo ou trabalhar em novas missões. O plano também inclui acelerar o financiamento para a Tunísia no âmbito de um acordo com a União Europeia para bloquear partidas em troca de ajuda, ajudar a Itália a acelerar os pedidos de asilo e estabelecer corredores humanitários nos países de origem para desencorajar as pessoas de utilizarem rotas ilegais. Von der Leyen prometeu também apoio da agência fronteiriça Frontex para garantir o rápido regresso dos migrantes ao seu país de origem caso não cumpram os requisitos para permanecer na União Europeia em colaboração com os países de origem. Von der Leyen apelou ainda aos países membros da União Europeia para que aceitem transferências voluntárias, uma fonte frequente de discórdia, inclusive, enquanto o bloco envia especialistas para ajudar a gerir e registrar o grande número de imigrantes que chegam à Itália. Diante da nova crise, a primeira-ministra italiana da direita, a Giorgia Meloni, prometeu medidas mais duras e apelou a um bloqueio naval do norte da África para impedir a saída de barcos de imigrantes. Meloni, que suavizou a sua antiga postura combativa contra a União Europeia desde que assumiu o poder no ano passado, descreveu a visita da presidente da comissão como um gesto de responsabilidade da Europa para consigo mesma e não apenas um sinal de solidariedade com a Itália. A ONG Save the Children manifestou esperança de que a visita ofereça respostas concretas e apelou a uma estrutura europeia para procurar e resgatar migrantes em perigo no mar. Imagens de televisão mostraram Meloni conversando com os moradores de Lampedusa contando suas frustrações. A primeira-ministra, Meloni, disse a eles que o governo trabalha em uma resposta firme que deve incluir 50 milhões de euros ou algo em torno de 300 milhões de reais para ajudar a ilha. Uma pessoa não identificada no meio da multidão disse que não se tratava apenas de dinheiro. Os recém-chegados também ficaram irritados com a longa espera para serem transferidos. Imagens de televisão no sábado também mostraram centenas de pessoas avançando em direção ao portão do local, enquanto a polícia usava escudos para impedir o seu acesso. Em outras imagens, alguns migrantes escalaram a cerca do centro de acolhimento. O vice-primeiro-ministro, Matheus Salvini, líder do grupo populista conservador Liga, questionou a eficácia do acordo entre Bruxelas e a Tunísia, que procurava impedir as partidas em troca de ajuda econômica. Salvini recebeu ainda, no domingo passado, a líder conservadora francesa Marine Le Pen em um comício anual da Liga no norte da Itália. Bom, com relação a essas questões humanitárias, isso não é de hoje. Os conflitos, tanto ali no norte da África, quanto também no Oriente Médio, têm provocado esse êxodo, essa migração rumo a países como a Itália já há tempos. Entretanto, entendo eu que existem alguns fatores que podem aumentar esse fluxo, como o registrado em Lampedusa na última semana. Veja, a ilha que tem 6 mil moradores permanentes recebeu, no único dia, 7 mil migrantes. A estrutura não deve suportar, mas qual é a nova variável? O que pode ter de novo aí para também aumentar essa situação ou piorar, agravar essa situação e chegar ao recorde batido em 2016 no número de pessoas que fizeram a perigosa travessia marítima? Nós temos hoje a questão da Líbia, a enchente na Líbia, nós temos aquela catástrofe natural ali, pessoas que muito provavelmente não tenham condição de reconstruir suas vidas em função da pobreza, das dificuldades. Nós temos terremoto no Marrocos, e sabemos as consequências também desta catástrofe natural. E temos, além de tudo isso, questões políticas. Golpes de Estado, tomada de poder, França querendo tudo de volta, Estados Unidos de olho, um embate com Rússia e China, que a gente vem tratando aqui, essa questão geopolítica já há algumas semanas. E certamente isso tem motivado muitos que moram no norte da África a deixarem os seus países. Enquanto isso, nitidamente, a Europa enfranca a decadência. Como vai lidar com isso? De que maneira vão lidar com esta situação que deve, em função destes episódios, ver o quadro agravado daqui pela frente? Bom, é sabadão, é início de primavera por aqui no Brasil, e a gente tem mais uma dica para você. Ah, você sabia que profissionais podem ter um recomeço da carreira nos Estados Unidos? Tem gente que ensaia, ensaia a vida inteira e não vai, né? Ah, eu vou, não, eu estou planejando, ah, eu não sei como fazer. Olha, você pode sim ter um recomeço da sua carreira nos Estados Unidos. E a dica está no vídeo, dica de hoje do análise de notícias internacionais. Clica aí! E por aqui, a gente se vê amanhã. Até lá! E por aqui, a gente se vê amanhã.